A edição de sexta-feira começa com uma boa notícia para o contribuinte que mora em Cuiabá ou tem imóveis na cidade. A Prefeitura decidiu prorrogar o prazo para o pagamento da primeira parcela do IPTU. Agora é possível quitar o débito até segunda-feira, dia 30. Inicialmente, o prazo final para o pagamento do IPTU em Cuiabá era no dia 11 de abril. Porém, um decreto publicado no dia 17 prorrogou este tempo, autorizando os bancos credenciados a receberem até o dia 30, próxima segunda-feira, sem qualquer multa ou juros. Apesar de ser uma nova oportunidade para o contribuinte, a dilatação do prazo se faz necessária por conta de um problema no sistema de emissão das guias. O sistema nosso de processamento de dados com o banco, quando as pessoas que registraram, que emitiram as guias no último dia de vencimento, que foi dia 11, não conseguiram fazer a quitação no banco por falta do registro do Código de Barro no Banco do Brasil. Então, com isso, o prefeito, para não deixar nenhum contribuinte prejudicado, ele fez essa prorrogação até o dia 30. Esta prorrogação do prazo vale apenas para a primeira parcela ou pagamento em cota única. Os demais prazos permanecem a mesma coisa, ou seja, a partir do segundo vencimento, as datas continuam inalteradas. Para os contribuintes que ainda não efetuaram pagamento em cota única ou da primeira parcela, é necessário efetuar a emissão de uma nova guia com a atual data de vencimento do boleto. A solicitação do documento pode ser feita nas lojas de atendimento ao contribuinte até esta sexta-feira. A retirada também pode ser feita pelo site da Prefeitura, mediante a apresentação do número da inscrição do imóvel no campo de busca solicitado, na aba intitulada IPTU. O pagamento pode ser realizado em toda a rede bancária, pela internet ou caselotérica. O planejamento da Secretaria de Fazenda do município é que a arrecadação de 2018 com o imposto seja recorde. Eu acredito que nós devemos ter um crescimento em relação ao ano passado de 9 a 15%, porque é isso mais ou menos que nós detectamos de crescimento nos demais tributos e taxas do município. Então, eu acho que nós devemos chegar nos 165 milhões de IPTU este ano.